Olá, eu sou a Rosa Viva e nós vamos dar sequência, então, a esse curso de EFT. Os cinco passos para a gente aplicar a receita básica do EFT. Primeiro, identifique o problema. Tudo o que você faz nesse momento é perceber e identificar o que te incomoda. Este incômodo se torna o alvo no qual você vai focar para que a gente realize, então, essa receita básica do EFT. Pode ser uma dor, uma emoção, um medo. Fique focada em um problema de cada vez. Aqui, vamos trabalhar a mágoa, a raiva, esse ressentimento, esse ódio que vamos trabalhar, então, a partir dessa, da separação. Segundo passo, teste a intensidade inicial. Nesse momento, você estabelece o nível da intensidade do problema. Antes de começar o stepping, antes de começar a receita básica e ir tocando nos pontos, você vai atribuir uma nota ao seu problema. Qual é a intensidade disso na sua vida nesse momento? De 0 a 10. Qual é o nível? Sendo que 10 é o pior e 0 é uma intensidade mínima. Então, você vai dar uma nota para esse problema. Anote de preferência. O terceiro fator é a preparação. A preparação é um processo que usamos para iniciar cada rodada da EFT. Ao formular uma simples frase, nós vamos dizendo ela enquanto fazemos o tapping no ponto do Karatê. A frase de iniciação. Você se permite, desta forma, se conectar com o problema que você está trabalhando. E ao formular essa frase de preparação e aceitação, há duas metas a atingir. Reconhecer o problema e aceitar a si mesmo. Então, este é o terceiro. O estágio dessa rodada, onde a gente faz, então, essa iniciação. Essa frase de iniciação, de aceitação, para nós iniciarmos a rodada propriamente dita, tocando nos outros pontos. O objetivo com a EFT é focar em nosso ponto de vista, no nosso problema. Ao invés de tentar corrigir o outro, ao invés de tentar encontrar no outro qual é o problema, qual é a sua forma de agir, de pensar. Nós vamos formular as questões a partir de nós mesmos. Vamos atingir, acessar o nosso negativo, que é tão essencial. É muito importante que nós possamos atingir essas perturbações energéticas negativas, para que a EFT possa ir resolvendo, trazendo, então, paz para o nosso sistema. Você já deve ter ouvido falar a importância de evitar o negativo. Rosa, mas a gente deve ter pensamentos positivos. Isso soa muito bem, muito legal, mas para os nossos propósitos, apenas cobrir o negativo com palavras agradáveis, é deixar a sujeira embaixo do tapete. E não é esse o nosso objetivo. A EFT, ela precisa focar no negativo, para que isso possa ser neutralizado. Isso permite que o positivo, que é natural em nós, suba à tona. É uma substituição, é uma ressignificação do negativo. A sequência. A sequência é o ponto forte da receita básica do EFT, que estimula e equilibra o fluxo energético do nosso corpo. Para realizá-la, você faz o tapping em cada um dos pontos indicados, na sequência que eu vou passar para vocês. Enquanto você diz as frases que mantêm o sistema também conectado com o nosso problema que está sendo trabalhado. É a frase lembrete. São as frases que a gente vai dizendo. São palavras simples, mas que são muito importantes, pois são elas que vão nos conectar com a emoção do nosso problema. Você precisa identificar o problema e com algumas breves palavras, você vai trazendo isso à tona. Dependendo do seu problema, diga algo sobre isso em cada um dos pontos, em cada um dos tapping. Entenda por sequência o toque nos nove pontos. A primeira sequência começa pelo ponto do Karatê. As outras duas sequências dentro dessa rodada não toca mais o ponto do Karatê, somente os outros oito pontos. São três sequências tocando oito pontos. O ponto do Karatê somente é tocado na primeira sequência, no início, então, da rodada. As outras duas sequências de todos os demais pontos são feitas sem tocar no ponto do Karatê. A princípio parece meio confuso, mas assim que nós formos para a prática, vocês vão ver que fica muito simples. É que é muito fácil de entender, muito fácil de fazer. Como eu disse, é uma técnica muito simples, fácil, rápida e eficaz. Serão realizadas três rodadas com três sequências em cada uma. A primeira rodada é para entrar em contato com o problema. A segunda rodada é a aceitação da situação. E a terceira rodada é a libertação da situação. É a liberação daquela emoção. Concluídas as rodadas, você volta a mensurar a intensidade. Você volta a dar uma nota para testar a intensidade daquela emoção. E aí, você estabelecendo uma nova nota, você vai perceber se a intensidade do problema, depois de termos feito a rodada, a técnica toda do EFT, se ela aumentou, estagnou, diminuiu, qual a nota que você dá após o processo concluído. Lembrando, um, para quando estiver bem denso, bem tranquilo, zero, quando não sentir mais a sensação, a emoção. E dez, quando o nível está bem alto, está bem intenso. Na frase de preparação, o tapping no ponto do Karatê, na parte lateral da mão, ao tocar nesse ponto, você vai repetindo a frase de preparação, a frase de aceitação. Apesar de eu ter sido magoada, eu me amo e me aprovo profunda e completamente. Apesar de eu ter sido magoada, eu me amo e me aprovo profunda e completamente. Apesar de eu ter sido magoada, eu me amo e me aprovo profunda e completamente. Importantíssimo que a gente faça essa frase de aceitação para darmos início a rodada. Nos demais pontos, a gente usa a frase lembrete, que são as falas que a gente vai verbalizando sobre o problema, sobre as questões que nós queremos aforar. Certo? Lembrando que sequência são os toques nos pontos. Nós fazemos a sequência dos pontos. E após nós realizarmos três sequências, a gente concluiu uma rodada. Certo? Como eu disse, não vamos nos preocupar com isso. Na medida que nós fomos para a prática, vai ficar tudo muito mais fácil. Pode ser que as frases que eu diga não sejam exatamente o que você está sentindo, não seja exatamente o que você quer trabalhar. Você pode repetir o que eu digo ou você pode pensar nas suas próprias palavras. O que vier para você no momento da prática. Fale de suas dores, de seus sentimentos, de suas emoções. Não precisa necessariamente repetir o que eu estiver dizendo. Fale de suas dores, de seus sentimentos, 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 de seus sentimentos Tchau.